Música Olá amigos, estamos chegando mais uma vez até a sua casa com o Falando Sério. E hoje temos a grata satisfação de receber aqui um representante da Casa da Sopa, uma instituição que faz um trabalho humanitário muito importante em Sete Lagoas. É ligada à Casa Espírita JK, que a cidade inteira conhece como Galpão. E nós vamos falar um pouco desses trabalhos humanitários que são realizados lá. Marcos Geraldo Rezende Abreu, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Rosalvo. E acho que temos boas coisas para falar aqui, né Marcos? É, vamos tentar falar um pouquinho, né? É, vamos brevemente, Marcos. Primeiro tem o que as pessoas chamam de Galpão, que é uma casa espírita, que tem as suas atividades normais de todas as semanas, né? E a Casa da Sopa é ligada a essa casa espírita. Sim, na verdade, o Galpão que a gente fala, né? É a associação da Casa de Caridade JK, né? Que ela é voltada para os princípios espíritas, né? Então, isso se veio desde a época antiga, que a maioria das pessoas da cidade conhece, é pelo Curtume, né? Então, na verdade, o Galpão hoje é um antigo Curtume Chaves, né? Exato. Que, graças ao Pausanes e mais uma turminha lá, que deram início a esses trabalhos. E depois de vários anos, depois que passamos lá para a Rua Campinas, resolvemos fazer um outro trabalho, trabalho de entrega da sopa. Isso começou aí em abril de 2003, ano que vem, se Deus quiser. Ficou fazendo aí 10 anos. Isso aí começou de forma, assim, bem tranquila, bem pequenininho, entregando aquela sopa aí de casa em casa. Cada um dos voluntários levava a sua panelinha, um panela de pressão, o outro panela de barro, o outro numa marmitinha, mas no final dava tudo certo. Depois disso aí, começamos a entregar essa sopa aí de maneira mais graduada. Começamos a trabalhar mais com latões de leite, né? Que chegou aí uns 300 litros toda quarta-feira. Mas isso tudo graças ao trabalho iniciado lá do Galpão. Ô, Marcos, e tem uma história interessante, porque vocês foram, quer dizer, a casa se transferiu lá para o Galpão, e de repente, como que caindo do céu, apareceu uma escritura lá, né? Quer dizer, a associação era dona do imóvel. Ninguém sabe quem doou esse imóvel. Um anônimo doou. Isso. Essa pessoa que fez essa caridade, né? Que se mantém no anonimato. Até hoje, depois de vários anos, ninguém fala assim, fui eu que dei, fui eu que doei. Para ele, para essa pessoa, não importa. Mas que Deus possa abençoá-lo sempre, que ele possa continuar fazendo isso sempre, e deixando várias pessoas alegres, felizes. Esse é que é o intuito da casa. E eu acredito que, de alguma forma, ele já recebeu um pagamento por isto. É, eu também imagino que sim, né? E vamos torcer para que várias pessoas, nesse mundo louco que a gente está aí hoje, que possam pegar um pouquinho dessa pessoa, espelhar um pouquinho nisso, mas que não tenha que doar coisas materiais, mas que doe amor, que doe carinho, que doe afeto. Tempo para cuidar de pessoas, né? Isso, isso. E as atividades lá? Doar não é só com coisas materiais. Claro. Às vezes... Uma palavra. Uma palavra. Um pouquinho de tempo que você acha que você está perdendo ali, você está ganhando é muito lá para frente. E ajudando muitas pessoas na solidão, na depressão. E é isso aí que é o intuito dessa casa. As atividades lá se concentram nas noites de sexta-feira e nos sábados, não é isso? Isso. Lá na Casa de Caridade, na Rua Campinas, às sextas-feiras, né? De 20 horas até mais ou menos 22 horas. Onde se... Às 20 horas temos palestras no período aí de uma hora, com temas variados, abordando vários temas. E de... Das 21 até as 22, 22 e pouquinho, é onde é realizada uma reunião mediúnica, né? Ela também é aberta ao público. É, eu já frequentei algumas e, realmente, a gente se sente bem lá dentro, né, Marcos? Todas as pessoas que estão ali, cada um tem um motivo muito pessoal para estar ali, né? Mas a gente percebe isso, que as pessoas vão voar espontaneamente e a impressão que se tem é que cada um sai melhor do que entrou. Esse é o intuito, né, de todos que vão até lá. E a gente pede a Deus que possa nos abençoar sempre, para ter força para fazer esse trabalho. Nós, voluntários, que somos hoje em torno de mais ou menos 70, 80 voluntários, integrantes do grupo, né, que é o grupo de oração, juventude e trabalho, né? Então, esse grupo se desdobra também aos sábados, a partir das 15 horas, e não tem hora para parar. Esse de sábado, esse trabalho de sábado, ele é o trabalho é mais, como se fala, se funciona lá aos sábados um hospital. Não só aos sábados. Para nós, lá é o hospital 24 horas. Mas, no dia a dia, a gente fala que aos sábados é o tratamento mais de saúde, né, que as pessoas trabalham nisso lá. Qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa pode ir. Ele vai chegar, vai receber uma senha, uma fichazinha, e daí vai ser encaminhado para o tratamento. Mas, algo que percebemos lá também é o seguinte, quando qualquer pessoa vai lá pela primeira vez, seja nas reuniões, para as palestras, as reuniões mediúnicas, seja no hospital, ninguém pergunta qual é a crença. É, eu acho que crença, todos nós temos que ter uma crença, né, todos nós temos que ter uma crença, temos que acreditar em alguma coisa, acreditarmos em nós mesmos, né, acreditarmos no nosso potencial, termos fé. Eu acho que isso é o mais importante, salvo, porque se não acreditarmos em nada, se não tivermos fé, onde vamos chegar? Exato. Entendeu? Então, as pessoas que vão até lá e procuram aquela casa, ou qualquer outra que seja, né, eu acho que ele está procurando o melhor para ele. Né, temos que acreditar, temos que ter fé mesmo e buscar um horizonte para que a gente possa sair lá na frente. Acontece, Marcos, de uma pessoa ir lá, digamos, por algum problema que tenha, queira uma ajuda, algum auxílio, e frequentar e depois se apresentar como voluntário? Sim, sim, vários, vários já passaram por esse, dessa forma que você está falando, sabe, é, começam e as coisas melhoram e falam, gente, aqui é uma, tem um lugar que eu queria ter condições de ajudar. E aí, os doutores, né, os doutores lá de cima, gente, vão começar pela Casa da Sopa, né, tanto é que esse monte de voluntários que graças a Deus a gente tem na Casa da Sopa são pessoas maravilhosas, são pessoas que começaram o tratamento, hoje está em evidência aí para todo mundo ver, né, o mal da depressão. A maioria das coisas as alvo hoje são pessoas que chegam de forma deprimida e as coisas começam, é aquilo que eu te falei, com uma simples palavra, com um simples carinho, você começa a mostrar que a vida é desse jeito, a vida é daquela forma, a hora que você assusta, a pessoa está envolvida, aí ele vai ver que, gente, graças a Deus, vinciu a danada da depressão. É, e tem um ditado que é conhecido aí por todos, que ninguém é tão rico que não possa receber, nem tão pobre que não possa dar, não é? Exatamente. Acho que isso se encaixa bem, não é? Demais, eu acho que sim, é um ditado assim, é fantástico, né? É um ditado, não tem, para mim, é, um sorriso, você acha que você não está doando, bom, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado, né? Eu acho que isso aí é primordial para qualquer, nós seres humanos, temos uma convivência legal, uma boa convivência, Rodal. As palestras das sextas-feiras à noite lá, seguem temas específicos, existe uma reunião para cuidar, como vai ser, qual vai ser a pessoa indicada para aquela data? Temos já, já temos os palestrantes, temos os palestrantes do grupo, né? Que hoje é mais ou menos lá em torno de uns seis a oito, mas de vez em quando também aparece alguém de fora e pergunta também se pode falar sobre algum determinado tema, os dirigentes da casa concedem a essa pessoa para que possa falar, né? É debatido antes o que vai ser exposto, o que vai ser questionado e não vejo nada de mais. É aquilo que a gente sempre fala, Deus é um só, né? Você pode ter diversos caminhos para chegar até ele, Mas ele é um só, né? Então, vários caminhos, mas você vai, o propósito de todos nós é chegarmos até ele, seja lá em casa espírita, seja ele em casa evangélica, seja em casa católica, né? Eu acho que temos que ter uma sequência, temos que ter uma fé, temos que acreditar em alguma coisa e temos que seguir um caminho. se ele, qualquer um desses que nós mencionamos aqui, não importa. Eu acho que se a gente estiver praticando bem, se a gente estiver desejando bem as pessoas, ao próximo, eu acho que a gente está em caminho certo, Rosal. Sem dúvida que sim. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, no próximo nós vamos falar especificamente do trabalho da Casa da Sopa, que além da sopa que já foi falada aqui, que é distribuída, tem um trabalho social muito importante que vale a pena ser conhecido. daqui a pouco, aqui no Falando Certo. não é? Não é? Eu vou deixar em cima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto